E volta no jogo, a Luz continua a realizar esse avanço, vai ter briga por essa D2 aqui do top, era só, acaba sendo isolado, muito dano com o Battlek, pode cair, o Hidank garante abate em cima dele, a fight continua debaixo da Toy, mas a Toy vai pro chão, mais uma pra brigar, será que o Tellas consegue segurar? Ficou ali dourado, mas vai tentar responder, o Tellas vai cair o Hidank agora, olha a pedra chegando, contudo o Tyne auxilia, e o Double Kill fica garantido pro Sting, a fight continua de longe, vai disparando, Jaquen abate carimbado pro Ney, chega agora no pulo, será que leva o Tyne, tenta ver pra Toy, mais dois hits apenas, será que leva? Tá queimando a sopra, sai pra contar a história, vem o Barão pra Luz, mas pode ter briga com a VK, ele segura, chega agora o Tyne, puxa ele de frente, o Barão tá mais ou menos na metade da vida, o Mikão fica de longe ainda esperando pra tentar pokear, tenta ligar, encurtar distância o Tellas, será que consegue, mas tem que ser calibrado, o Barão tá no final, chegou! O Barão vem com tudo, fica pra equipe da Luz, a fight por aí do Covil, dança adorado de novo, o Dani é combado, o Tyne está brigando contra o Ney, não perde tempo, o Celo já consegue fazer um abate em cima do Tellas, tenta recuar o Hidank, o Mikão de longe vai combando, o Double Kill tá feito, o Celo faz simples, nem de limpeza, o Hidank chega com neutralizado em cima do Mikão, e a fight pode continuar, o Leleque chegou, tenta acertar alguma coisa, tá todo do lado, o Ney acaba sendo levantado, o Miro tenta responder de longe, ele recupera a vida e tá aí, a Luz vai conseguir sair dessa! Uma catapa machucando demais ela, e a fight pode estourar aqui no bote, Kavena! Pode, mas ó, Xing vai pra cima, chegou o Hissing pra briga, agora tá atordoado, o Enel, o Enel é absurdo, ele vai tentar sair, mas não consegue, enquanto o Zerati, o Enel fica com uma ponta de vida, pelo amor de Deus, o Celo faz simplesmente o disparo em cima do Tyne, continua a caçada, tem que recuar agora em química da Vivo Kate Stars, a torre vai pro chão e pode cair também na sequência esse inibidor, não tem jeito de resposta, não tem espaço pra Vivo Kate Stars! E a Luz Grandes derruba o primeiro inib, vai derrubar também a torre no meio, e isso aqui vai criando um clima terrível! É, e a VKS não tem jogador o suficiente pra defender a sua base, a Luz tá entrando com tudo, derrubando tudo, Stoker! A briga continua de novo, vai tentar agora, ele não chega no meio das torres, o Bicão responde, puxa suas peras, quer tentar brigar contra ele, acaba caindo porém, a primeira torre vai pro chão, segura do empatinho, Elden está focado, o Nexu fica sempre sem disposto, o Telos vai ser eliminado, agora sim, a Luz Grandes bate no Nexu, e isso vai fazer uma diferença da nova! E a briga acontece pelo bote, o Bicão acaba sendo isolado, pode ser eliminado, dando absurdo, ele bate o flash, cai na caixa, não tem pra onde ir, é um pouco difícil, mas responde agora! O Mido fica adorado, pode ser eliminado, dando absurdo! O Mido faz a bate em cima do Bicão, mas a resposta rola e o Telos leva o Celo! Enfim, não tem como a equipe da Luz tentar contestar esse objetivo, porque perderam as ferramentas prioritárias pra fazer uma iniciação, o Enel não tem a sua ultimate, não tem flash, mas tem teleporte vindo por aí! É o Nexu que vai chegar pra esse teleporte, o Barão tá com mais ou menos 2 mil de vida, agora cai o time no meio de todo mundo, o Barão fica garantido pra equipe da VKS, a parte continua o time, consegue tancar, chega agora pra tentar cair, é eliminado o Lelec, ele cai nas mãos do Celo, responde no meio de todo mundo, o Telos, o Telos, o Telos, será que ele segura? Dois hits apenas e o Double Kill tá feito, o Nexu continua, o Icingu vai gastar o flash, chega agora o Enel pra tentar pegar ele, não só ali é a prisão, será que consegue? Não pega, segurou o Guerreiro de novo! O Icingu sai, desce a Vivo Kidstar, segura o Icingu, não confia tanto, cai na luta, toma escolar e é neutralizado pelo Hidan! Olha só, a equipe da Luz pode fechar ainda o Tairinho Mikão e o Tairinho vai pra cima! O Icingu vai comprar, que isso! Corte, recorte em cima dele, picotando, fatiado e o Hidan garante abate! 25 segundos! O Icingu consegue enfocar ela, a torre vai sendo simplesmente derretida, deletada, faz rolando, ele é bem de todo mundo, acaba sendo atorvoado, responde agora, tenta pular pra responder, o Telos pode cair, não perde tempo, o Celo já garante, ó, bate em cima dele, vão focar agora em Espiritor, o Double Kill tá desenhado! E a Luz vem com tudo, será que garante a vitória? Pera lá, não tem Edminions, mas vai pro Dive, a primeira torre pode ir pro chão, eles simplesmente fazem a limpeza e não vão deixando espaço pra Vivo Kidstar! E tem mais onda de Minions chegando, é 4, 5 contra 2 jogadores, será que eles vão conseguir defender? Mikão e Tairinho pra tentar fazer alguma jogada, a torre é focada agora, chega o Stairinho pra tentar fazer algo, é difícil, a primeira torre também já cai, a segunda vai logo na sequência, tá ainda a Luz segurando, contornando, não pode cair, responde longe! O Ida fica adorado, o Nex tá exposto, tem um dano e abate garantindo, o DNA em cima do bicão, Nexos ainda não foi tocado, e SING vai ser eliminado, ele tem que agarrar esse tamanho, retrapasseiro! E agora sim, a equipe da Luz simplesmente bate no Nexos! E... espanca ele! E abre 2 a 0 da série! Poderia ser um 50-50, até que ponto a Cade realmente precisa se esporatando? Chamou no bait pra fight, corrente da cúpula, utilizada, não segura ninguém, tá tornando a mente de todo mundo, o DNA é absurdo, pode cair, tá aí, aquele espírito, o micão já garantida pra cima do Enel, vai levantar mais um jogador, o Taurus tenta fugir, não consegue, o Leleco garante a bate em cima do Celo, e agora sim, vai Barão, vem Barão pra Vivo, Kate Starrs! Pra tentar derrubar T2 aqui do top, isso pode estar uma fight, não é só, acaba sendo enraizado o jogador, de longe, o Celo vai tentar responder, o Aralto já consegue dar a cabeçada, a dor e o SING puxa ele em frente, mas foi atordoado, tá isolado, o DNA é absurdo, acaba sendo enraizado, de longe, os esparos acontecem, não pode cair, liga em cima dele, o abate fica exatamente pro micão, o Aralto pode dar o double pay, o Celo pode ser punido, o Ness, segurou no meio de todo mundo, o ganho da cordeira também, o Taurus garante, abate em cima do Celo, na sequência da caça do Ness, cai! Double kill garantido pro micão, o Aralto vai com tudo, dá o pay na torre, pode cair também o inimidor! No chão, não tem jiquinho de resposta pra equipe da Los Grandes, bop, usando a CEL do SING, já foi um jogador, ele acaba sendo enraizado na força da natureza, tá no meio de todo mundo, o Enel, novamente é o foco, ele tenta gastar o flash pra fugir, os esparos conectam, chega o micão pra levar ele, o Mido pode cair na sequência, na caçada rolando, tá no meio de todo mundo, o Mido tá com a ponta de vida, que é isso, vem pro dive, mas acaba sendo eliminado o Telas e a Vivo, Kate Starrs, volta pra focar nesse inimigo, subidouro, o Ridan tá próximo, pera lá, com gestão, gerência, eles vão tentando, querem sim garantir essa vitória, quem sabe, Ravena? Ó, foi pra cima, não para não! Ah, e o Mido vem pra briga agora, tá aí, acaba caindo o micão que garante o abate em cima dele, a primeira torre vai ser focada, o Ridan ainda tenta controlar, a segunda pode ir pro chão, o Ridan vai ser eliminado, o disparo rola, é o micão que garante o abate em cima dele, que é isso, nem está tentando a brigação da ponte, micão! Triple kill do micão, o Nexus 100% exposto, e a Vivo, Kate Starrs, bate no Nexus, e espanca ele, e abre seu primeiro ponto na série! Um minuto pra esse barão de fato aparecer no nosso mapa, e tão querendo fazer uma vantagem, uma super pro Neys, levar essa torre da parte superior! Flash executado do Releco aqui pra sair da iniciação do Neys, mas esse cobrado por todo o time daquilo da Loss, o Neys garante a abate em cima dele, chega agora o Telos pra tentar auxiliar, tem o pulo! A Dona Aranha caiu pro Blitão, tá aí, fica no cantinho ali, chamando o Recal, pode cair mais o jogador, bate colando, mas o micão simplesmente explode o Mido! E que o Telos tá fazendo essa partida é absurdo, conseguiu cobrar muito bem a morte do seu aliado, e olha o Taino! Flash feita, olha no bumerangue, vai tentar responder, o Taino tenta brigar contra ele, mas tá eliminado pelo Narzinho! E a VKS agora foi realmente uma situação ali de menos de um minuto, eles pegaram três abates, e o Taino até na T3, então isso foi muito importante aí com o Vidalos, mas olha o Taino de volta! Leve, traz o Mido pra perto, vem pro abraço! A fight vai rolando, o Celo gasto, agora o Flash pra tentar cair na Triplush, mas tem o Sting do lado, ele isola o Celo, pode ser eliminado, spara de longe, o Leleco garante a abate em cima dele! O Renaldão um pouco mais abaixo tentando brigar o Taino, mas é só de dois bumerangues pra finalizar ele! Um pouco mais acima tem o Hidam tentando cobrar o Sting, que vem agora pra tentar segurar ele, o Neys quer fugir, mas não consegue, pode ser eliminado, o Leleco leva o Neys, o Hidam vai cair lá na sequência, o Leleco vai ser eliminado, ele responde pra cima do Telos, o Abate pode ser carimbado, o Mikão tenta responder, com o drible do Mikão pra finalizar o jogador, e vem com tudo o Double Kill do Leleco, e aquele ex da Vivo Kate Starrs! O que acontece agora é que a VKS perde um pouquinho de ritmo, a Luz já voltou pra base, enfim, tá com a vida cheia, mas tem um teleporte aqui muito cedo! O Hidam deu o TP caindo no meio dos jogadores da Vivo Kate Starrs, ele começa a mal bastante dano, chama a atenção pra luta agora, o Hidam pode ser eliminado, faz o pulo, o Renaldão tenta sair, mas não é suficiente, entra na killings, o Taino, String, Taino tentando chegar no 3-bush, de longe tem uns disparos, o Celo pra punir ele, tem um spot pra tentar sair, acaba sendo neutralizado, o Renaldão sozinho dentro do covil pra cair nas mãos do Mikão, e o Triple Kill, carimbadíssimo pro Taino! Agora é pista liberada, a VKS tinha acabado de lutar, nem conseguiu ir pra base, fizeram outra luta e outro ace, só o Mido, que tava morto um pouco antes, tá vivo pra contar a história agora, mas que história, isso aqui é empate da VKS na série! A Vivo Kate Starrs acredita na sua partida, a primeira torre vai sendo focada, a segunda torre pode cair, não tem mais o que o Mido fazer, ele vai só olhar a base e ser destruída, o Nexus tá 100% exposto, a equipe da Vivo Kate Starrs simplesmente bate no Nexus, e espanca ele, e garante a vitória dessa partida! 2x2 tá tudo igual, teremos o quinto jogo! E tá tudo igual! 3x2 tá tudo igual, teremos o Taino! E eles querem tentar, eles tão confiando, eles querem o ponto dessa alma, tá aí, continua ainda, vai ter teleporte nas costas, é o Taino que se aproxima, fight já tá estourada de novo, é levantado, não há bastante nome, Ridan, tem 12 jogadores, cai do meio de todo mundo, extingue, ele acaba sendo eliminado, tira o jungler da equipe da Lua, os grandes, o Lelé que tá com uma ponta de vida, ele volta pra dentro da BUSH, continua a realizar aqui esse Tragão, equipe da Lua, será que cai? O Taino chega, a briga vai pra dentro com a Vivo, o Lelé com uma ponta de vida, não se organizou de evento, Taino, já consegue finalizar o Ridan, o Tragão esquecido, a fight que vai continuando, Taino, puxa a linha de frente, virou o Mega Nar, tá tentando segurar, o Lelé que pode cair, o Tragão vai ficar, vai ficar, vai ficar pra VK! A equipe da Cade consegue, o Tragão nega a alma e o Serbo Bego, olha a sentença no selo, o Mikão de longe vai disparando, conseguiu driblar no último segundo, o Neys ainda tá sendo focado por ele, o Mikão só precisa de mais um disparo, tá aí, a parte do Mikão resetou, acelerou, ele vem tentar fazer alguma coisa, o Taino obrigado a Rekwiver por dentro da tributha, a vida do próprio Barão já tá chegando na metade, a Lua ainda não tem espaço de jogo, o Sting não tem ultimate pra tentar fazer esse joguinho de controle, porém, o Lelé que pode utilizar o Horizonte Event, tá aí, o Barão é garantido pra equipe da Vivo, o Kate Stars vai gastar o seu ultimate, a força de natureza pra tentar enraizar um jogador, acaba sendo o Peco Menéco, vai ter teleporte nas costas, o Hidan chegou agora pra tentar segurar o Sting, lança o jogador no meio de todo mundo, ele pode ser eliminado, tenta responder, cai na tributha, viu, o Kate Stars quer comprar a luta, mas não é suficiente, tá aí entrando aqui no espio, Celo! Eles querem cobrar, querem mais abates em cima da VKS, não querem deixar esse bônus de Barão à toa! Ai, que o cerco vai ser fechado, é aqui no top e meio, tá na caixa levantada de novo, pode ter abate, é o Mikão que garante esse abate, já consegue finalizar o Enel, vem respondendo de novo, quer ser aposentado, o Hidan faz a abate de cima do Tyre, o Lelé que tá de longe tentando controlar os jogadores, o Mikão acabou perdendo o reset, mas ainda tá vivo, tem lanterna pra puxar, e dessa vez a VK vai sair? O Celo tá vivo, tem o seu escudo, a gente tá vendo um escudo bem grande ali nas mãos do Aphelios, mas eles não vão avançar, conseguiram ainda várias eliminadas, a equipe da Kate precisa se defender, é tudo ou nada, a Lois vem pra vencer a série! A sentença não pega, o Horizonte vem que também não leva ninguém, o Mikão de longe vai tentando focar os jogadores, dá um dano absurdo, ali em cima do Enel, a Lois também não vê espaço de entrada, bem noivo de Minions, não colabora nessas duas ações do Nexus, olha o disparo, dano absurdo, o Neys, obrigado a recuar, o Foguetão passa no meio, Não faz a bate em cima do Neys, o Tyden pode cair, o Hidon vem pra tentar brigar agora sim, Polymorphia em cima dele pode ser eliminado, simplesmente cai, o Lelé que tenta responder de longe, a bate do Mikão garantido, vai pra cima do Enel, se não consegue, o double kill tá feito, a GA ativa agora sim, o Tyden faz mais uma bate pra cima do Malcai, vai cair agora o Celo, só precisa de dois hits e vem! Triple kill do Mikão, absurdo! A equipe da Kate consegue uma defesa heróica, e agora eles vão marchar rumo a essa rota do meio, são praticamente 40 segundos pra galera da Lois voltar, a gente pode ter um GG da VKS! E só tem o Neys pra defender a base adversária, é uma Jinx, ela leva com bastante facilidade essas estruturas, Stoker! Meu amigo do céu, chega agora pra derrubar, a primeira toy vai pro chão, o Tyden tem uma volta, olha o teleporte, olha o teleporte, é o Neys que vai tentar tentar essa vitória, o Tyden tá de novo brigando, o Neys segura, vai dando bastante dano, enquanto isso, tem a entrada da Vivo Kate Sars lá na base, o Neys pode cair, ó, bate em cima dele! E o Ace tá feito, a Vivo Kate Sars, bate o Nexus, e espanca ele! E nós temos o campeão inédito da Academy!